Olá, sejam bem-vindos ao novo tutorial. Hoje vamos falar sobre a Sala de Bingo Club. A Sala de Bingo Club tem rodadas grátis e exclusivas. É ativada somente para aqueles que depositaram durante a semana anterior. A sala está disponível de segunda a sexta, das 2 às 3 horas da tarde e das 9 às 10 horas da noite. Lembre-se de acessar minutos antes de cada rodada para não perdê-las. Para entrar no Bingo Club, você deverá acessar uma sala de bingo e, em seguida, ir até o lobby que está no menu superior. Clique na aba Sala de 90 Bolas para encontrá-la. Clique em Jogar agora e pronto! Divirta-se nesta sala exclusiva, jogando grátis. Obrigada por assistir o nosso tutorial. Até a próxima, pessoal!